Há alguns anos atrás eu tive uma pontada no meu ovo. Não tô zoando, não tô zoando, tô falando um negócio sério mesmo, tô falando um negócio sério. Pode parecer zoação. E semana passada eu tive de novo. Faz anos, eu contei a história aqui que eu fui nesses médicos de pinto aí e o cara pegou, né, olhou ali e tal, cheirou e tal. E falou que era normal, isso podia acontecer e tudo mais. Se continuasse a dor era pra ir lá falar com ele e tudo mais. Me deu um remédio pra dor ali e já era. Cara, eu tive essa semana, irmão. Essa semana eu acordei assim. Eu fiz assim, eu fiz um barulho parecido com ele. E eu perdi, né, mulher, né. E eu ficava assim, cara. Cara, assim, pareceu que o Satanás pegou uma agulha de tricô e tava enfiando no meu saco, assim, sabe. Cara, eu... Cara, assim, eu levantei da cama. Eu consegui levantar da cama. Ó, ó. Levantei da cama, tá. Levantei da cama. E quando eu tava saindo da porta, deu de novo, irmão. Eu saí da porta do quarto, assim, e eu botei a mão na parede e deu de novo. Irmão, eu fiquei branco, assim. Baixou a pressão, eu fiquei branco. E eu falei, cara, cara. Cara, deu um negócio assim, cara. Você não tem noção de uma dor. Irmão, irmão, irmão. Eu já tive uma fratura exposta na perna, tá. Eu já tive uma fratura exposta na perna. E um ovo torcido é muito pior, cara. Cara, assim, é um negócio assim de... De tu... De ficar com a boca seca, cara. É uma sensação, cara. É uma dor tão forte, cara. Eu quase desmaiei, cara. Eu tava com a mãozinha na parede, assim, quando eu tava indo pro banheiro. Deu uma afrouxadinha, assim, tá. Deu uma... Opa! Pera aí. E, cara, na idade que eu tô, irmão, com o peso que eu tô, se eu caio... Se eu tô de pé e caio, é perda total, irmão. Você vai ter que trocar, no mínimo, uns 3, 4 osso. Fazer uns 2 anos de fisioterapia. Não dá pra cair. Na minha idade que eu tô, não dá pra cair. Entendeu? E, cara, me deu uma torcida, mais uma torcida. Uma dor, cara. Uma dor, uma dor, uma dor. Vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção. E aí... Quebra a bacia, né? Pode crer. E... Só que assim, cara. Deu... E deu mais umas 3, 4 vezes. Bem fraquinho. E parou. Não deu mais. Né? Então o médico aquele dia falou pra mim. Não, isso é normal. Pode acontecer. Um ovo torcido, não sei o que. Se continuar a dor, tu vem. Então eu nem fui, né, cara. Porque deu a dor 2, 3 dias. Então já era, né, irmão. Mas tô falando assim, cara. Que é uma dor, cara. É um negócio assim que... Sinceramente, a maior dor que eu já senti na minha vida foi essa. Daí a fratura exposta na perna, eu falei... Nada a ver. Não tirei as paradas. Não tirei os ferros, coisa nada. Ou quando... Cara, só me deixa uma ideia. Quando eu tava com a minha perna... Quando eu tava com a minha perna aqui, que... Ela ficou boa, né. Eu tava fazendo fisioterapia. E eu tava com a perninha erguendo, assim, a perninha com um... Um... Elástico. Fazendo assim com a perna, assim, ó. Fazendo fisioterapia. Já tinha feito o quê? Umas 4, 5, sei lá, sessões de fisioterapia. Tava lá fazendo lá. Eu fazia uma massagenzinha, um negocinho lá que eles botavam pra dar um choquezinho na perna. Então eu tava fazendo assim o exercício. E quebrou meu osso de novo. O osso tava calcificando aqui, né. Porque eu quebrei o osso. O meu osso quebrou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que quebrou. Só pra vocês entenderem. Abri o notepad, pô. É o pint que tem que... É o pint que desenha, André. É o pint que desenha. Deixa eu só mostrar como é que eu quebrei o ovo. O ovo. Como é que eu quebrei o osso, tá ligado? A perna... A minha perna quebrou assim, ó. Esse aqui é o osso da perna, ó. Esse aqui é um dos ossos da perna, né. Como é que eu quebrei meu ovo? Ai, ai, cara. E a minha perna quebrou assim, ó, cara. Quer ver? Deixa eu ver como é que eu... Quebrou assim, ó. Quebrou assim e quebrou assim. E esse pedaço aqui de osso... Esse pedaço aqui de osso, ele saiu. Tá ligado? Esse aqui que teve... Quebrou assim. E esse pedaço de osso aqui... Ele... Ele não tava calcificando esse pedaço aqui. Esse fiapo de osso, assim, ó. E aí quando ele calcificou um pouquinho, no raio-x, os ossos aqui estavam de boa. E ele tava meio assim, um cinzinho um pouco mais fraco. Aí o médico falou, vai fisioterapia, vamos ver o que dá. E quando eu tava fazendo a fisioterapia, galera... Olha a doideira, irmão. Eu tava aqui fazendo a fisioterapia. Eu tava começando a botar a perna no chão. Um ano e nove meses, cara. Sem poder caminhar. Um ano e nove meses. Eu tava começando a dar aquela caminhadinha, né? Tipo baby steps. Fazendo aqui a fisioterapia, eu já tava, tá ligado? Já tava... E eu tava fazendo aqui, ó. E plec, quebrou aqui, cara. De novo. Quebrou isso aqui de novo. Aí o que aconteceu? Eles meteram aqui, ó. Eles meteram um pedaço de ferro aqui. Um pedaço de ferro aqui. E um monte de parafuso, assim. Tá ligado? Na minha perna. Sacou? Eles meteram um monte de... Esse osso aqui não... Eles jogaram fora. Esse osso aqui ficou podre, né? Ele não se recuperou. Então eles meteram dois ferrões gigantes aqui. Assim. E botaram um monte de parafuso, assim. Atravessando a perna inteira, assim. E quando eu tava lá fazendo fisioterapia aqui, quebrou o osso da minha perna. E ficou assim. Ficou, tipo, aparecendo, cara. Ficou aparecendo, assim, sabe? O osso querendo cortar a pele. Não doeu tanto quanto o meu ovo torcido. Mas nem perto. Isso aqui foi um peido. E aí eu lá na fisioterapia, irmão. A perna tava mole. A perna. A perna daqui pra baixo. A perna daqui pra baixo tava mole. Ela tava assim. Ela tava caída. E eu tava com medo do osso aqui cortar a pele. Porque o osso não pode ter contato com o ar, né? O osso ali dentro. Dentro do osso não pode ter, né? Pegou ali, fica podre, tem que apodar. Irmão. E aí eu cheguei, irmão. Cheguei no meu médico e falei, e aí? O que nós vamos fazer? Ele tem que operar. Tem que operar agora, irmão. Tem que operar agora. Porque tu vai ter um deslize. Tu vai cair no banheiro. Vai dar alguma coisa. E tu vai cair. Se o osso vai sair pra fora, vão ter que amputar da perna. Eu tava já um ano e nove meses, irmão. Você tem noção? Aí. A história de aprovar a cirurgia pelo plano de saúde é uma outra história à parte. Mas deu três dias depois que eu tava deitado na mesa de cirurgia pra fazer a cirurgia, irmão. E no dia da cirurgia foi foda, cara. Porque, cara, antes de entrar na mesa de cirurgia, né? Eu tava querendo dar um peido, cara. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Eu não estou zoando. Eu tava muito querendo dar um peido. Demais, assim. Demais. Num jeito assim que você não tem noção. E não saía. Eu tava com medo de forçar e cagar, sei lá. E aí eu tava assim. E eu tava todo... Aí ele chega lá. Vamos, André. Vamos se preparar. E aí tiramos camiseta, botamos aquelas roupas azul, né? Botamos aquelas roupas azul. E o cara preparou minha perna. O pessoal preparou minha perna lá, né? E, cara... Assim, eu não sinto mais vergonha, né? Você sabe que eu não sinto mais vergonha. Eu não sinto mais vergonha de nada. Se tiver que tirar roupa agora ali no médico, ali tira roupa, fica pelada, abre o cu e vai vir pra dentro. A gente... Eu falo, tô nem aí. Eu já perdi. Desligou. Essa parte de vergonha já desligou na minha cabeça. E esse foi um dos dias que... E esse foi um dos dias que eu falei, cara... Daqui é só Deus mesmo, né? Eu tava lá. Gordo daquele jeito, né? Peladão. Em cima daquela maca, né? Os caras passando um bagulho na perna. Quem tiver que depilar a perna, passar um monte de coisa na perna. Deu um laço cinza, parecia o Snorlax, né? Parecia o Jabaderrante. Parecia a Magazine Luiza. Parecia a Luiza Trajano. Deitar naquela cama, assim. Aí vem o médico e fala assim, ó. Vem o anestesista. Daqui a pouco nós vamos aplicar tua anestesia. Tu tá bem? Tô bem. E, cara, a barriga assim, ó. Aquele peido, sabe? Tava daquele jeito. O negócio é assim. Cara, como é que eu vou peidar? Tem uma enfermeira aqui. Tem uma enfermeira lá. E aí o... Chegou o meu médico. Chegou o meu médico. E aí, André? Como é que... O meu médico é gigante, cara. O médico que me operou, da perna. O médico que tava cuidando da minha perna. O cara é gigante. Ele parece uma geladeira duplexo, cara. Não é gordo. Ele é grande. Ele é gigante. Como é que tá, André? Não sei o quê. Eu falei, e aí, doutor? Vamos lá, então. Eu trouxe os alunos meus pra acompanhar a cirurgia. Eu trouxe os alunos meus pra acompanhar a cirurgia. E eu só dei assim, ó. Só, só, só... Eu já tava, né? Super desconfortável e tal. Ali, pra, pra, loja. Eu só espiei assim, cara. Começou a entrar. Começou a entrar um monte de gente. Começou a entrar mulher com criança. Começou a entrar gente com bebê conforto. Motoboy de Uber. Começou a entrar um monte de gente, cara. Tu te importa, André? Os caras tão aí, não sei o que lá. Aí, aí eu pensei assim, cara. Pra mim, deu. Como é que eu peido agora, irmão? E eu tava, tava com bloqueio mental. Aquele peido, ele não... Ele tava de diagonal. Ele tava, ele tava sendo de lado. Chegou o anestesista, chegou o anestesista. E falou assim, ó, vou aplicar a anestesia, então. Daí, tu conta até 10, não sei o que lá. Eu olhei pra cima, agora tá na mão de Deus, né? Tá na mão de Deus. Deu anestesia. Deu anestesia. Um, dois, um. Daqui a pouco acordei, né? Porque tu só apaga e liga de novo, né? Tu apaga e liga de novo. Deu, olhei pra minha perna, tava... Toda enfaixada, doendo pra caralho. Ela tava latejando, assim. Ela tava... Ela tava latejando, assim. Só que aí tem um problema. Quando eu acordei da cirurgia, não tava com vontade de peidar. Nem de cagar, nem de nada. Tava de boa, tá ligado? E eu lembro até hoje, cara. Eu lembro até hoje que eu tava na sala de espera lá. E passaram as três, quatro menininhas que tava na sala. E olharam pra mim e riram. Aí eu pensei assim, será que tão dando mole pra mim? Ou será que eu me caguei todo e eles tiveram que virar aqueles Norlax na mesa lá? E aí, vamos limpar, galera. Vamos lá. Ajuda aí. Pega os baldes. Pega os baldes. Pega as toalhas. Pega os panos. Cara, chama o negócio assim que... Eu, depois daquele dia... Depois daquele dia... Nada mais me afeta, irmão. Nada mais. Porque foi um trauma tão... Foi uma vergonha tão... Eu deduzo... Eu deduzo que eu fiz o pior. Me conhecendo, conhecendo o meu corpo. Eu deduzo que eu fiz o pior. Eu devo ter feito um estrago. Eu devo ter feito um negócio assim, ó. 7.9 na escala Richter. Sabe qual era que era? E passou... Eu lembro até hoje, cara. Até hoje eu lembro da fisionomia das três. Passaram assim, né? Pode ser que não tinha nada a ver. Pode ser que essa foi uma piada. Mas na minha cabeça eu sei o que aconteceu. Lá no fundo, todos vocês sabem também o que aconteceu. Deve ter vindo balde. Deve ter vindo pano. Mas precisamos de mais panos umedecidos. Imagina aquela perna aberta. Porque eles descascaram a minha perna que nem uma banana, né? Eu tenho que abrir a perna. Descascar a perna. Assim que nem uma banana. Tirar o osso podre. Botar os parafusos. Parafusadeira. Dentro do cu. Caraca. Depois daquele dia, irmão. Nada mais. E aí foda. Tem recuperação. Recuperação, irmão. Você tem que ir no quarto. Você tem que ir no quarto. Recuperação. E aí tem uma... Cara, é muito fracasso. É muito... Tu nota que tu é um merda, cara. Quando tu precisa de qualquer coisa relacionada à saúde. Chegou a enfermeira lá. Um dia depois. Sei lá. Vamos tomar banho? Vamos. Tomar banho. E eu... Perna fodida. Todo doído. Rebentado. E eles vêm com a cadeira de roda, cara. E eles vêm com a cadeira de roda. Eu vou mostrar pra vocês a cadeira de roda. Porque... Pô, elas vêm com uma dessa pra ti, irmão. Elas vêm com a cadeirinha de roda. Dessa aqui, ó. Eu não sei o que é a cadeira de roda. Chega pra enfermeira, irmão. E eles te encaixam. Isso aqui encaixa no vaso, né? Aqui, ó. Olha o vaso. O vaso fica embaixo, ó. E eles te encaixam aqui, ó. Quer cagar? Não, não quero cagar, não. Não quero cagar, não. Só o banho já tá bom. Só o banho já... Não, tá. Tenta fazer um cocôzinho. Se tiver um cocôzinho, é bom. A enfermeira toda querida. Vou lá. Onde eu não quero? Quero só o banho, né? Cara, é umas... Cara, tu nota que o ser humano, ele... Tu perde, cara. Tu perde as estribeiras. Por isso que os velhos... Velho não tem vergonha de nada. Velho já andou nessas brincadeiras aqui, ó. Velho já andou nessas brincadeiras aqui, cara. Já cagou em enfermeiro. Tá ligado? Cara, assim... É um negócio, cara. Assim, eu... Ai, cara. Hoje eu conto, eu acho engraçado, né? Na época eu tava em estado catatônico, né, cara? Eu tava em estado de... Parece que eu tava tomando morfina direto, né, cara? Você não sabe se caga, toma banho, rio ou chora. É, exatamente, cara. E graças a Deus deu tudo certo, cara. Minha cirurgia já faz muito tempo que foi feita. Tomei uns remédios violentasso. Tomei uns remédios tarja preta. Cara, mas resumindo, toda a dor que eu senti depois da perna pulsando, não chegou perto a minha torção no meu pinto, cara. No meu ovo, na verdade.